Boa tarde, galerinha! Tudo bem? Bom, fazendo esse videozinho aqui, meio que no improviso. Vocês já sabem, né? Tô com uma arbovirose, muito possivelmente seja escungunha. Tô até tomando medicação, né? Mas fazer esse videozinho pra falar sobre a prova da UERJ, né? Que foi ontem. Espero que todos tenham ido bem e espero que os vídeos, as aulas possam ter contribuído aí pra que vocês tenham feito essa prova com êxito, né? Bom, eu gostei muito da prova da UERJ, tô com ela aqui no computador aberto, sobretudo dos textos escolhidos até na primeira parte da prova, né? Tem um texto bastante interessante do Stephen Hawking sobre o fato da Terra ser esférica e como alguns voltaram a afirmar recentemente, plana, né? Os terraplanistas. Depois ali na primeira parte da prova, antes da prova de língua portuguesa e literatura, um outro texto sobre o tipo de construção, né? Dos violinos lá desde o século XVII, XVIII, com madeira específica, produzindo um som específico. Bastante interessante, né? O modelo de prova. Mais uma vez comprovando que a UERJ, ela gosta de temas atuais, ela gosta de questões que são bastante atuais, né? Sabe a prova e Marina Colacente? O primeiro conto foi um que a gente trabalhou aqui, no vídeo também em sala de aula, um dos meus preferidos do livro, a cena antiga, né? Que mostra ali o confronto entre o bem e o mal. O bem e o mal, eles estão personificados, por isso que quando nós fizemos a análise, eu propus a vocês que pensassem o bem e o mal como Deus e o diabo, né? Nessa concepção mais cristã mesmo, porque facilita, né? A personificação e o entendimento aí da personificação. E logo, a primeira questão era sobre a própria personificação, né? Essa figura de linguagem. Dizia assim, no conto de Marina Colacente, bem e mal são ideias personificadas. Essa personificação é identificada pela narração de letra A resposta, né? Essa personificação é identificada pela narração de ações, né? Então, as pessoas que representam o bem e o mal, elas praticam ações, certo? Não é crença, não é desejo, não é sentimento, mas sim ações, né? Porque em todos os momentos os verbos são de ação. Se você reparar, ó... Nesse o dia, entre neblinas, quando bem e mal se encontram para mais um duelo. Escolhem as armas nos estojos, ó as ações, né? Escolher as armas nos estojos, aproximam-se para o encontro ritual, encaram-se, ó... Encaram-se, aproximam-se... É... Aí... Afastados, bem e mal, guardam as armas, ó... Guardam... Envolvem suas capas e caminham entre a taverna mais próxima. Caminham... Enfim, são ações, né? Bom, uma questão que a gente trabalhou, certo? E a questão da personificação, que é sempre uma figura de linguagem muito cobrada dos vestibulares. E a UERJ também gosta muito dessa questão de figuras de linguagem, como a gente vai vendo em uma outra questão aqui, que também foi cobrada metonímia. Bom, na questão 14, diz assim... O título, cena antiga, alude à repetição de um ritual evidenciado pelo seguinte trecho, né? É... Vamos lá... Diz assim... Se encontram para mais um duelo, né? A ideia de repetição, certo? É... Evidenciado pelo seguinte trecho. Mais um duelo. Ou seja, eles vêm duelando milenarmente, né? Ou seja, o tempo... É... Um tempo que é macro histórico, né? Um tempo aí milenar nesse sentido. Certo? Bom, na questão 15, vamos ver aqui. É comum no pensamento contemporâneo o entendimento de que os conceitos de bem e de mal não são fixos, mas sim relativos a épocas e lugares. Esse entendimento se reflete no conto, quando bem e mal têm atitude de... Então, lembra, uma das análises que nós fizemos justamente nesse... Quando nós lemos esse texto aqui, é de que bem e mal, né? Seria uma... Uma continuação... Até porque eles aí parecem que fazem um pacto, né? Nesse micro-conto da Maria Colassante. Então, é... Bem e mal, eles podem ter várias interpretações, né? E uma das interpretações que nós fizemos foi o maniqueísmo, né? Que acredita que tem aquela crença, né? De que nem todo mal é totalmente mal e nem todo bem é totalmente bem, né? Então, a resposta correta, tá vendo? Eles mudam de comportamento, né? Então, bem e mal aí mudam de comportamento. Então, podendo ser mal, bem, né? Enfim, e podendo estar em pacto aí, como está nesse micro-conto. Então, tranquilo, né? Essa primeira questão aí sobre o livro. Essas primeiras questões, perdão. Sobre o livro e esse primeiro conto que é bastante interessante. Na segunda sessão, vou chamar assim, a prova da UERJ vai trabalhar com o outro micro-conto, que é o Para Começar, e vai trabalhar também com uma pintura, né? E nós falamos muito disso aqui, né? De como a obra de Marina Colassante está cheia de análises de quadro, pintura. A UERJ, na verdade, vai fazer nessa questão aqui uma outra intertextualidade em cima, vai provocar uma intertextualidade em cima de um conto de Marina Colassante, trazendo pra gente aqui um quadro, certo? Muito interessante. Aí diz assim, o micro-conto. Desejou ter a beleza de uma árvore frondosa, tatuada nas costas, copa espraiada sobre os ombros. Temendo, porém, o longo sofrimento imposto pelas agulhas, mandou tatuar na base da coluna, bem na base, a mínima semente. Então, ela tinha vontade de ter nas costas dela uma tatuagem de uma árvore frondosa. Mas, tenendo ali a dor das agulhas no ato de criar ali uma tatuagem, o que que ela fez? Desenhou uma pequena semente no início ali das costas, certo? E o quadro, né, eu vou mostrar aqui pra vocês. Vamos ver se dá pra pegar aqui. Acho que... Não, calma aí. Opa! Acho que vai ter que botar assim, ó, pra ficar melhor, né? E o quadro que nós temos pra analisar aqui da prova da UERJ é esse aqui. Aqui, vocês estão vendo? É um pintor pintando ali, acho que é tipo um beija-flor, né, me parece. Pode ser que eu esteja errado, um pássaro, né? Vamos botar um pássaro qualquer, né? E tem um ovo ali do lado do pintor, tá vendo? Né? Então, vamos lá. Voltando aqui à nossa análise, né? Então, ó, nós temos aqui o quadro, ó, observe a imagem abaixo, que reproduz o quadro de René Magritte, chamado A Clarividência. Então, tem um pintor, né, pintando um pássaro e olhando para o ovo como se fosse um modelo do futuro pássaro. Por isso que o nome do livro é Clarividência, né? Clarividente é alguém que, de certa maneira, pode descobrir o futuro, né? O futuro ali seria o ovo se transformando num pássaro, certo? Bom, o par-semente-árvore do conto pode ser comparado ao par-ovo-ave do quadro, devido a uma mesma relação existente entre os elementos de cada par. Essa relação expressa no contexto das duas obras, a ideia de, né? Então, nós temos aqui uma ideia de, é, letra B, possibilidade. Por que possibilidade, né? Porque o ovo possivelmente pode dar origem àquele pássaro, né? Assim como a semente pode dar origem àquela árvore frondosa que ela queria ter como tatuagem nas costas, né? Então, não é certeza, porque um ovo pode dar qualquer outra coisa, né? Pode nascer uma galinha, pode nascer qualquer outro elemento. Assim como uma semente pode nascer também qualquer outro tipo de planta, árvore, né? Enfim, nesse sentido, tá? Então, por isso que é possibilidade. Na questão 17, tanto o conto de Marina Colassante quanto o quadro de René Magritte põem em evidência a seguinte condição de criação artística, né? Qual é a questão aí que tá em evidência nos dois, né? Tanto no conto quanto no quadro. Não é a questão letra D, da imaginação, né? A imaginação tanto do micro-conto, a imaginação tanto da obra da Colassante, né? Que isso é fundamental, né? A questão da imaginação é fundamental para a arte, de uma maneira geral, para a literatura e outros tipos de arte também. Beleza. Na 18 diz assim, na narrativa, o desejo inicial e a decisão final do personagem podem ser relacionados por meio da seguinte figura de linguagem. Ah, então vamos lá. Qual é a figura de linguagem que tá aí? Eu já anunciei anteriormente, né? Dei aí a cola pra vocês. A figura de linguagem é a metonímia. Por quê? A metonímia é aquela figura de linguagem que diz que a parte sugere o todo. E o todo também, você pode chegar ao todo com os indícios da parte, né? Então, pelo ovo a gente imagina, a gente imagina o pássaro, né? E pela semente a gente imagina a árvore nesse sentido, certo? Beleza, 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 beleza. O outro conto, aqui já é um conto, né? Que ele é um pouco maior, trazido pela UERJ, é Pescando na Margem do Rio. Vou fazer uma síntese desse conto, né? É um senhor que todos os dias ele sai para pescar a margem do rio, né? E as pessoas ficam preocupadas com ele, né? A princípio, né? Depois também deixam a preocupação de lado, até porque todo mundo acha que ele vai morrer. Né? E deixam ele de lado, né? Até porque também a gente pode fazer várias interpretações, né? Porque, até porque, como nós colocamos aqui, né? Numa sociedade de jovens, né? A questão da velhice é negligenciada em alguns momentos, né? E esse conto vai falar da questão da morte, né? A gente elencou ele lá no nosso quadro de temáticas principais, certo? Então, vamos lá. Vamos às questões. Questão 19. O conto inteiro pode ser compreendido como eufemismo, que procura atenuar o sentido do seguinte tema abordado na narrativa, né? Então, qual é o tema principal? Isso a gente já elencou no nosso quadro lá, né? O principal tema desse conto é a proximidade da morte, certo? Como a gente já tinha feito isso aí direitinho nas nossas análises. O conto constrói um paradoxo que está formulado em... Qual é o paradoxo que está formulado aí no conto? O pescador é pescado, letra C. Por quê? Porque o velho, né? Ele é quem pesca, mas ele vai ser pescado pela morte, né? Então, ele de presa, ele de predador, né? Ele vira presa, né? Então, nesse sentido, temos isso aí. Isso é muito comum também, nós fizemos diversas análises aqui, né? Na obra de Colassante, o predador, presa, né? Trocarem de lugares, certo? Bom, na 21, falas e pensamentos de personagem podem ser incorporados pelo narrador em discurso indireto livre. Como se observa em... Ah, sim! Quando, em determinado momento, né? É, em determinados momentos, aqui dos microcontos, né? O narrador vai entrar na cabeça ali, não é isso? Do seu protagonista e vai falar por ele. É isso? Tá aqui, nós temos aqui esse momento que acontece isso na obra, é a letra B, né? Que aquilo era perigoso, que ficava muito só, que poderia ter um mal súbito, né? É o próprio protagonista do conto, né? Mostrando o que as pessoas diziam para ele, né? Que ele não podia ficar muito só, porque ele poderia ter um mal súbito, enfim, ele já era um velho, né? Essa coisa toda, certo? Na 22, na 22, vamos ver aqui, nós temos o seguinte, A presente para os outros continuava docemente presente para si mesmo. Ah, tá, perdão, eu li errado aqui. A ausente para os outros continuava docemente presente para si mesmo, né? Uma reformulação que mantém o sentido equivalente da frase é, né? Isso é também muito comum da UERJ, né? Ela te pedia para que você faça uma reformulação e que não alterne, né? O sentido do trecho, né? Então, ausente para os outros continuava docemente presente para si mesmo, né? Então, o velho estava ausente para os outros, mas docemente presente para si mesmo. A alternativa correta era continuava docemente presente para si mesmo, embora ausente para os outros. Então, nós precisamos usar aí o embora, né? Para dar o mesmo sentido necessário aí para essa oração, certo? Bom, gente, acho que eu penso que a prova e o que foi cobrado da Marina Colasanti foi justo, né? Pelo que a gente até trabalhou, né? Então, foi uma prova, assim, relativamente fácil. Não achei nem nada tão complicado, né? Nós acertamos na maior parte das temáticas, né? Que poderiam ser cobradas. E é isso. Vamos continuar a partir de semana que vem, né? Já fazer os vídeos aqui sobre Gueta d'água de Chico Buarque e Paulo Ponte. É para que a gente possa aí construir um novo caminho agora até setembro, né? No segundo exame de qualificação da UERJ. Bom, boa tarde, galera. Desculpa o vídeo feito, assim, meio que no improviso. Então, um pouquinho ainda dodói. E vou me recuperar aos pouquinhos para estar com vocês em sala de aula semana que vem e mais por aqui também na semana que vem. Grande abraço! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!